Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal Jones Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar um canal de nicho. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como criar um canal de nicho que traz resultados. Ok pessoal? Eu já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho. Eu vou deixar também pessoal aqui na descrição do vídeo, certo? O método que eu utilizo para criar meus canais de nicho que me traz bastante resultado, certo? Que está me trazendo bastante resultado. Ok pessoal? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês na prática. Falou! Então pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui como criar um canal de nicho no YouTube, certo? Aqui eu estou no meu painel aqui da Monetize e eu vou usar aqui o Estragel que é um produto de sexualidade para mostrar para vocês aqui como é que eu faço para criar um canal de nicho no YouTube, certo? Então eu vou abrir aqui o Estragel só para mostrar uma coisa aqui a vocês. O Estragel, pessoal, é um produto aí que é muito vendido, eu acho que é o produto mais vendido aqui na Monetize, certo? E tem duas formas para criar um canal de nicho. Mas antes disso você tem que fazer um e-mail, certo pessoal? Não vou ensinar aqui a vocês como fazer um e-mail no Gmail, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí vai ficar muito cansativo aqui para vocês que estão vendo esse vídeo. Mas precisa criar um e-mail no Gmail primeiro para criar um canal no YouTube. Depois de você criar, acessar seu Gmail, você entra no YouTube, certo? E você vem aqui, olha, aí você vai clicar aqui, ó, seu canal, certo? Clicou aqui, aí você vai criar o canal. Para criar um canal de nicho, você tem, eu vou citar aqui três opções na hora de colocar o nome aqui. Você pode colocar o nome do produto, certo? O nome do produto, no nome do seu canal, você pode colocar o seu nome, ou o nome fantasia, aí o nome que você inventar. E você também pode criar um nome que esteja relacionado com o nicho, por exemplo, ejaculação precoce, aumento peniano, tudo isso está relacionado com o nicho no qual a gente está criando aqui o canal. Certo, pessoal? Então, isso vai ficar a seu critério. Mas para criar um canal específico mesmo, as pessoas geralmente colocam o nome do produto aqui, certo? Agora, para passar credibilidade, muitas vezes, você deixa o seu nome, o nome de uma pessoa. Porque quando a pessoa entrar no canal, ela vai ver assim, rapaz, tem um nome aqui, é uma pessoa mesmo, de verdade, não é o nome do produto, entendeu? Então, para passar credibilidade, é bom deixar o nome. Agora, se você quiser, você quiser colocar o nome do produto, tipo assim, olha, vou mostrar aqui para vocês. Estragel, vou copiar aqui, aí eu coloco aqui, olha, Estragel, eu coloco aqui, aqui embaixo eu coloco, tipo assim, funciona. Pronto, Estragel funciona, eu posso colocar assim, aí daí eu venho aqui, olha, criar canal. Pronto, aqui vai aparecer ainda o nome, mas ele vai mudar, certo, pessoal? Ele vai mudar, é porque ele dá, às vezes custa um pouquinho aqui para atualizar, mas se não mudar, eu mostro para vocês, olha, atualizou, já mudou, está vendo? Ele vai mudar, porque o nome do Gmail vai, no começo ele começa com o nome do Gmail, mas depois ele muda. Estragel funciona, pronto, esse vai ficar o nome do canal, certo? Para criar um canal de nicho, pessoal, não precisa enfeitar muito, não, certo? Para não perder tempo, você tem que ser muito prático, certo? Para criar um canal de nicho. Eu vou ensinar aqui como criar uma capa para o canal, mas se você não quiser, você nem precisa criar essa capa. Aqui você pega uma capa que o YouTube mesmo disponibiliza, certo? Mas eu vou ensinar aqui a vocês a criar uma capa. Você vem aqui no... Eu estou aqui, pessoal, no... Eu estou aqui no... No Canva, certo? E eu estou aqui... Para escolher uma capa aqui no Canva, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Você vem aqui em pesquisa, é só colocar YouTube, ó. YouTube. Pronto, YouTube, aí tem a miniatura do YouTube ou a arte do canal. Você clica em arte do canal e você escolhe aqui uma arte ou se você quer começar em branco. Pronto, se quiser começar em branco aqui, aí você vai começar do zero. Pronto, aqui tem vários, olha, vários, vários templates que você pode usar aqui como exemplo, certo? Eu vou colocar isso aqui, ó. Onde tiver o nome grátis, você pode usar. É só clicar, pessoal. Pronto, arrasta para cá. Eu já subi algumas imagens. Para subir a imagem aqui no Canva, você vem aqui em upload. Aí você pega umas imagens. Eu já subi. Você vem aqui, faça o upload da imagem. É só clicar aqui, pegar as imagens do seu computador, que você salvou no seu computador, certo? Aqui, olha, para tirar alguns detalhes aqui, se você clicar nisso aqui, você vem aqui, olha, em excluir, aí você vai excluir o elemento. Vou deixar só essa palavra aqui. Vou pegar essa imagem aqui e arrastar aqui para dentro, olha. Vou pegar essa imagem. Vou arrastar aqui para dentro. Vou deixar ela assim. Aí aqui eu quero deixar ela mais, essa imagem mais ofuscada, com a cor mais ofuscada. Eu venho aqui, onde tem transparência, olha aqui, transparência. Clico na imagem, venho aqui, tem transparência. E arrasto aqui, pessoal, para ficar mais, uma cor mais escura. Para que o nome, eu vou deixar aqui em 30. Deixa eu ver. Vou deixar aqui em 34. Para que esse nome aqui se destaque, certo? Aí eu vou no meu canal, olha. Aí pego aqui esse nome, o extra gel. E vou aqui no Canva, novamente. Aí eu coloco aqui, olha. Coloca aqui o nome do meu canal, certo? Aqui você pode... Vamos deixar assim mesmo. Pronto, vai ficar assim. O extra gel funciona. Se você quiser, pode colocar outra cor aqui, olha. Eu vou botar a cor amarela aqui, só para destacar, certo? Para ir em cores, pessoal. Eu só vim aqui, olha. Vou pegar onde tem aqui, onde está o nome, selecionar. Você vê que é um teciar, clica e você escolhe a cor que você quer. Se quiser uma cor diferente, você vem em que se dá o demais. E arrasta aqui, olha. E coloca a cor que você quiser, que você desejar aí para o seu canal, para o template que você está fazendo. Pronto. Isso daqui vai ser... Vai ser a capa que a gente vai utilizar no canal. Para baixar, pessoal, é só vim aqui, olha. Baixar. JPEG, você escolhe JPG. Não escolha PNG, escolha JPG. Vem aqui, escolhe e vem em baixar. A gente vai baixar aqui essa imagem. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Olha, já está aqui nomeado como extra gel funciona, que é o nome do canal. Mas eu vou pegar aqui, olha pessoal, botão direito, renomeia. Esses são detalhes muito importantes que você tem que fazer. Você vem aqui, botão direito novamente, propriedade. Em todo o arquivo que você for subir para o canal, você tem que fazer isso. Aí você vem aqui em título, coloca o nome. Em assuntos, coloca. Aqui clica nessas estrelinhas. Se você conseguir selecionar ela, tudo bem. Se não conseguir, pode deixar assim mesmo. Vem aqui, aí aplica. Dá um OK. Pronto, agora o que a gente vai fazer? Vai subir, vai subir aqui para o canal da gente, certo? Essa imagem. Para subir essa imagem, você vem aqui, pessoal. Vem aqui, olha, em adicionar, certo? Adicionar imagem. Você vai pegar a imagem lá do extra gel lá. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar como capa aqui do canal. Como eu falei para vocês, você pode fazer, ou se não, você vem aqui, olha, suas fotos ou galeria, e escolhe as imagens que eu oferece. Vou selecionar. Pronto, vai ficar assim, olha. Certo? É só para ter uma capa, certo? Para quando chegar alguém no seu canal, ver que tem uma capa. Para esse tipo de coisa, certo? Aqui a gente vai criar um logo também. Vamos criar um logo aqui para o canal. Para criar um logo, pessoal, é só vir aqui, olha. Logo marca. Você digita aqui logo marca. Então, entra aqui para ver que aparece. Pronto, aqui são algumas logos, olha, que você pode criar aí para o seu canal. Certo, pessoal? Como eu falei para você, não precisa enfeitar muito, não. Estou mostrando aqui para vocês como faz, mas você pode escolher uma coisa simples mesmo. Vamos usar essa daqui, olha. Certo? Vou tirar esse objeto aqui. Que nem eu ensinei para vocês. Você clica no objeto e vem aqui na bicheira e excluir elementos, certo? E aqui, olha, a gente vai pegar o nome do canal, certo? Tudo tem que ser relacionado ao nome do canal, então... Estragel funciona. Sempre faço isso aqui, pessoal, que é para agilizar o processo. Sempre estou copiando as coisas. Vem aqui, colo. Pronto. Aí aqui eu posso deixar isso maior para ficar mais interessante. Também ficou grande demais. Deixa eu ver. Estragel, deixa eu ver. A gente vai escolhendo aqui até ficar um tamanho legal. Está muito grande ainda. Pronto. Estragel funciona. Pode escolher outra letra, pessoal, certo? Aqui é só como exemplo mesmo. Certo? Mas você pode colocar outra letra aqui. Você pode... Você pode pegar aqui uma imagenzinha e colocar aqui embaixo, certo? Você pode fazer isso também, olha. Poderia colocar essa imagem aqui e diminuir ela. Colocar aqui, olha. Subir mais esse nome. Deixar aqui. Colocar essa imagem assim, olha. Você pode fazer tudo isso, pessoal. Isso aí depende da sua criatividade. Isso aqui é até legal você fazer isso, sabe? Porque você vai ficando prático nisso, certo? Quando você começa a trabalhar com canais de nicho, você vai pegando uma praticidade. Então é bom você fazer isso, certo? Você vai pegando praticidade. Você vem aqui em salvar, olha. Baixar. Clica em baixar. Vem aqui. JPEG. Baixar. Vem com essa vanária de trabalho novamente. Deixa eu ver. Trabalho. Na logo, pessoal, é a mesma coisa. Você vem aqui. Renomeia. Se não tiver palavra extra gel, você cola aqui dentro. Funciona. Dá um sim. Vai aqui, olha. Renomeia não. Propriedades. Você não pode esquecer disso aqui, porque todos os arquivos seus têm que estar com a palavra que você quer posicionar o seu vídeo, certo? Todos os artigos. O vídeo, as fotos, tudo tem que estar com a sua palavra aqui. Sua palavra principal. Você quer posicionar para essa palavra principal, que é extra gel funciona. Então, tudo tem que estar relacionado. Entendeu? O YouTube, ele não lê uma foto, mas ele lê o conteúdo que está escrito, que está dentro da foto. Ele lê a legenda da foto. É para colocar, pessoal, vocês vêm aqui, olha. Tem a foto, tem esse lápisinho aqui, olha. Eu vim aqui em editar. Ele vai vir aqui, olha. Aí, você vem aqui em fazer download. Aí, você vem, pega lá a sua logo, olha. Seleciona ela, sobe ela para aqui. Pronto. Vai ficar assim, olha. Vamos ver se vai ficar legal, olha. Concluir. Pronto. Olha aí, ficou bacana. Certo? Aí, você vem aqui de novo nesse aqui, olha. Google Apps. Aí, você escolhe YouTube. Porque aí, você já vai direto. Mas, se não quiser, olha. É só pegar aqui e dar uma atualizada. Fecha aqui. Vem aqui e dar uma atualizada aqui, olha. Atualizada no canal para ver o que está acontecendo. Pronto. O logo já está aqui, olha. A gente clica aqui em extra gel, funciona. Pronto. Vai ficar assim, pessoal. O canal de vocês, olha. Está vendo? Como é que fica? É dessa forma que você tem que fazer. Deixa eu olhar o tempo aqui, pessoal. Três minutos. Pronto. É assim que você tem que fazer para criar o canal de vocês, certo? Criar um canal de nicho, pessoal, é muito simples. Aí, daí, vocês vão trabalhar com a palavra, com a palavra-chave principal do canal. A gente pode vir aqui também, olha. Vocês vêm aqui também em personalizar novamente. Aqui, olha. Já é uma parte de SEO, pessoal, do canal, certo? Uma parte de SEO do canal. O que é que as pessoas procuram aqui? Além de extra gel, funciona. Aí, você vem aqui em sobre, clica aqui em sobre. Aí, aqui, a descrição do canal, certo? Aqui, é importante que você faça isso também. Você coloca... No canal, estragel funciona, você vai saber todas as informações. Informações, informações sobre o estragel. E vai saber também. Aí, você coloca dois pontos, olha. Aí, você vê aqui. Aí, aqui, pessoal, você coloca palavras relacionadas. Tipo assim, olha. Estragel funciona mesmo. Aí, você bota uma vírgula e coloca estragel comprar. Entendeu? Palavras relacionadas que as pessoas geralmente procuram, certo? As pessoas procuram por estragel funciona, estragel comprar. Onde vende o estragel, o estragel site oficial, esse tipo de coisa. Aí, você depois coloca. Depois de colocar, você vem aqui e conclui, certo? Isso aqui, pessoal, é a parte de otimização do canal, certo? Para que o canal tenha total relação com o produto que você está promovendo. Ok, pessoal, outra coisa aqui que você faz, olha. Que agora, pessoal, eu quero até apresentar para vocês aqui, mostrar para vocês que o YouTube, ele está... O estúdio dele, estúdio de criação, estúdio beta, é um estúdio novo de criação aqui do YouTube, certo? Onde você tem algumas coisas novas, mas não é muito diferente de antes, não, certo? Clicando aqui, olha, em estúdio de criação, você ainda vai lá para o antigo, se não me engano. Deixa eu ver. Ok. Pronto, aqui a gente já está no antigo, olha. Não, não. Isso aqui é o estúdio novo mesmo. Está aqui, olha, estúdio beta, quer dizer, o estúdio de criação de vídeos aqui do YouTube, certo? Aí, aqui, pessoal, olha, tem algumas coisas que você tem que fazer aqui no seu canal, certo? Algumas coisas aqui em configurações, olha. Você vai colocar aqui, olha, em real, certo? Você vai colocar aqui em real, real brasileiro. Aí, aqui em canal, você vai colocar algumas palavras-chave relacionadas, que nem eu falei para você lá na descrição, a mesma coisa. Olha, estragel funciona, estragel vale a pena. Várias outras palavras relacionadas aqui com as pesquisas das pessoas, certo, pessoal? Aqui em país, olha, você vai colocar aqui o país, certo? O seu país, né? O país de origem aqui, o Brasil. Você vai colocar aqui, certo? Porque aí o YouTube, ele só vai mostrar, vai mostrar principalmente, né, para os brasileiros, certo? Que é o interesse da gente. Então, adianta a gente configurar o país para um, para configurar aqui, colocar outro país, se a gente quer atrair o público brasileiro, né? Senão, não dá certo. Aqui em configurações avançadas, olha, pessoal, O que você tem aqui é exibir números de inscritos, que isso aqui não... Aqui, pessoal, você pode colocar uma logo aqui, uma logozinha que vai ficar no seu vídeo, pedindo para a pessoa se inscreverem, certo? Mas isso daqui é mais para canal, canal que você quer que cresça, canal de nicho, não importa tanto. Mas se você colocar, é bom, certo? Só vir aqui, escolher a imagem. Você pode pesquisar aí no Google, uma imagem, clique aqui, inscreva-se. Aí é só você subir para cá, certo, pessoal? E aqui em padrões de envio, pessoal, se você quiser, olha, aqui em título, você já pode deixar um título. Tipo assim, você pode já deixar aqui, olha, estragel funciona. Funciona. Aí deixa um traçozinho aqui. Quando você for subir o vídeo, já está com esse título aqui. E você pode colocar mais alguma coisa aqui na frente. Outras palavras relacionadas também, certo? Aqui em descrição, você deixa assim mesmo, em branco, você deixa para colocar depois. Aqui em tags, você pode salvar as tags que você quer, certo? Se você não quiser, também pode deixar em branco e salvar lá na hora que você for subir o vídeo. Depois disso aqui, pessoal, é só vir aqui salvar, certo? Pronto, vai salvar suas configurações. Isso aqui são configurações que você faz antes de subir o vídeo, certo, pessoal? E aqui, pessoal, uma coisa que você tem que fazer, que é interessante, certo? Você vem aqui em versão clássica do... Aí você pula isso aqui, olha. Pronto, aí aqui você vem em canais. E aqui, pessoal, você tem que verificar o canal, certo? Para verificar o canal, você faz isso com um número de telefone. Aí você verifica o canal. Isso para quê? Porque se quiser subir um vídeo com mais de 15 minutos, você tem que verificar o canal, certo, pessoal? Eu não vou mostrar isso aqui para vocês, pessoal, como verificar o canal, porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho um vídeo no YouTube aí, pessoal, que ensina, no meu canal, que ensina como verificar o canal. Certo, pessoal? Então, pessoal, é isso que você tem que fazer, certo? São as configurações. Depois disso aqui, você sobe o vídeo, certo? Sobe o vídeo e faz todo o processo aí para posicionar seu vídeo para que você possa vender. Mas para criar um canal de nicho, é isso aqui, certo? É isso aqui. Para fazer o processo de subir o vídeo, aí já é outra coisa, certo? Já é assunto para outro vídeo. Mas para criar um canal de nicho, é basicamente isso que você tem que fazer. Como eu falei lá no início, só recapitulando para você. Você pode criar o canal de nicho com o nome do produto. Isso você tem que ver aqui também, pessoal. Olha, uma dica aqui que eu não falei para vocês. Você tem que ver aqui se o produtor permite, olha. Se ele permite, aqui, olha, em termos de afiliação definido pelo produtor. Aí ele fala muita coisa. Ele pede... Aqui no caso do extra gel, ele é um produtor que dá muita liberdade. Aqui ele pede para enviar o e-mail. Aqui, na verdade, está proibindo nada aqui praticamente, sabe? Mas tem produtores, olha, por isso que eu gosto aqui do produtor do extra gel, o cara com a cabeça aberta. Tem produtores que exigem um monte de coisa. E às vezes eles não permitem que você crie e coloque o nome do produto no seu canal. Nem no canal, nem no domínio onde você vai trabalhar com mini sites, né? Ele não permite. Mas, nesse caso aqui, o extra gel não tem problema quanto a isso. Então, você pode colocar o nome do produto, certo? Isso não serve só para o extra gel. Não vá todo mundo fazer com o extra gel. Tem um monte de produtos aí, pessoal, certo? Então, você pode colocar o nome do produto. Você pode colocar o nome, o seu nome. Ou o nome aí, certo? O nome fantasia. Ou você pode colocar também um nome que esteja relacionado. Por exemplo, a ejecuação precoce, certo? Ejecuação, tratamento para ejecuação precoce, por exemplo. Entendeu? Isso são formas de criar um canal de nicho. Ok, pessoal? Então, pessoal, se você quiser saber como realmente trabalhar com canais de nicho de forma profissional, certo? E crescer financeiramente, crescer no marketing de afiliado, trabalhando com canais de nicho aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição aí, pessoal, o link do site, o link do curso que eu fiz, certo? Que é um curso ótimo para trabalhar como afiliado, para trabalhar com canais de nicho, certo? Eu vou deixar na descrição aí do vídeo ou no primeiro comentário e você vai lá e tira suas próprias conclusões. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo e ative o sininho que eu logo, logo estarei fazendo outros vídeos aqui para o canal, para o meu canal, certo? E todos os vídeos são direcionados aí para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima.